Eu tenho certeza que você já escutou uma das 5 melhores músicas de Scarlett E aí família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo E mais um vídeo, é claro, pique social Porque eu sou sim, né mano? Eu sou um cara sério Mas antes de começar o vídeo, já não deixa de se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo Mas também, é claro, não deixa de me seguir, ó, nas redes sociais, mano Então passando aqui embaixo E me segue lá, cara, pra tu poder me acompanhar E participar de várias paradas que acontecem aqui no canal E poder trocar uma ideia comigo também Mas enfim, sem enrolar muito, bora pra 5 melhores músicas do Scarlett E a primeira produção dele aqui que eu venho trazer pra vocês é simplesmente 60 Feet E foi uma das primeiras músicas que eu escutei E mano, uma das primeiras que eu encantei também Porque é um musicão, mano É bem pesado ali e bem ataque mesmo Bem estilo dele mesmo, Scarlett, tá ligado? O uso dos adlibs nessa música aí é simplesmente fantástico E se encaixaram muito bem Então, escutem muito 60 Feet E agora eu trago pra vocês uma música que não é tão conhecida dele aí por todo mundo Porque não é uma das mais estouradas Mas se chama Diamond Chain E simplesmente eu caixei o instrumental dessa música aí pra pôr aqui no fundo do vídeo Mas eu não achei nem a pau, cara Porque não tem, tá ligado? E ela não é tão conhecida Mas mano, é uma música fantástica, cara É uma das que eu mais curto dele Eu não sei por que que não é tão famosa assim E nem chegou a ter um videoclipe Mas mano, escutem muito essa música, tá ligado? A forma que ele canta e a forma como ele se introduz na música é demais, cara E essa música me fez curtir muito as produções dele E agora temos Chinsal Se eu não me engano a tradução aí seria Serra Elétrica Ou alguma coisa assim que eu não me lembro muito bem aqui agora Mas enfim, é uma música fantástica E mano, diferenciada das diferenciadas que o Scarlet apresenta pra gente Eu gosto bastante dessa música e ela tá na maioria das minhas playlists Porque ela é foda E agora temos F Attack Que é uma das suas músicas mais famosas aí Se eu não me engano é a mais famosa E que tem mais visualizações e plays aí Tanto no SoundCloud como também no YouTube Mas é uma música demais e bem diferenciada também Foi uma das primeiras a estourar e tá em alta aí até hoje E pra fechar, com uma bem diferenciada também Que se chama Girlfriend E foi um dos seus primeiros videoclipes a ser solto aí na internet Quando ele decidiu sair de The Maze Mass Pra ser o Scarlet Mas eu gosto muito dessa música Porque ele tem umas viradinhas aí E meio que um speed flow aí nessa música Que é bem da hora e se encaixou muito bem E me fez com que gostasse da música bastante Então escute muito Girlfriend Mas esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Das 5 melhores músicas de Scarlet E eu quero que você comente aqui embaixo Quais são as 5 que você acha que são as melhores dele Tá ligado? Que eu quero poder curtir a sua também Mas esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado E mano, antes de sair já sabe o que você tem que fazer Não deixa de se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar um vídeo novo Mas é claro também Não deixa de me seguir nas redes sociais Pra gente poder trocar uma ideia E você poder estar sempre por perto De tudo que acontece aqui no canal Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo Tamo junto! Tchau Tchau